Fala, Masteticana! Como é que você que está do outro lado está? Eu espero que esteja muito bem com você e vamos embora que está na hora do nosso giro de notícias e hoje eu vou trazer bastante novidade para você aqui no Galão da Massa. Se você não é inscrito aqui no Galão, você está perdendo muita novidade e muita atualização do Galo, viu? Por quê? Aqui a gente está postando direto no Shorts as notícias que você já perdeu antes desse vídeo sair. Se você ficando inscrito aqui, você vai poder reacompanhar essas notícias que eu vou dar só spoilers para você. O Galo vai jogar com um uniforme diferente domingo. O Bernard, tem uma atualização sobre o Bernard também. Renovação de contratos de jogadores, essas coisas. E agora vamos para as novidades que eu deixei para esse vídeo até para você. Porque vai ser um vídeo maior, né? Obviamente. Quando já está aqui nesse formato, no formato tradicional do YouTube, o vídeo é maior. Então vamos embora que eu tenho notícia para você. A primeira delas é... Vocês ficaram sabendo? O diretor de infraestrutura da Arena MRB falou um pouquinho sobre o gramado sintético. Vamos ouvir o que ele disse? A gente está trabalhando nesse entendimento com a prefeitura. Então nós temos uma questão legal a ser superada. Realmente isso transcende um pouco a minha área, que é a área de infraestrutura. Tem outros agentes envolvidos aí. A coisa não é tão simples, tem que ser uma coisa muito bem feita, né? Para que não gere questionamentos, inclusive. Nós temos uma questão aí de ordem de planejamento, né? Porque não se troca isso aqui em duas semanas. A gente precisa de uma janela. Em condições normais nós levaríamos 90 dias. A gente trabalhando em dois turnos aí, 45 a 60 dias para fazer uma troca. Então nós temos, além do fator legal, nós temos o fator planejamento. Então, como você pôde perceber, vai demorar um pouquinho, né? Então vai dar um pouquinho de sentido de por que o Galo vai jogar contra o São Paulo no Mineirão. Deve ser na Arena MRB. Porque já parece que já vão começar essa questão do gramado sintético para já na próxima temporada. Como eu disse lá, que vai trabalhar esse queiminho de turno. E para daqui 45 dias. Ou seja, na próxima temporada, lá pelo Campeonato Mineiro, a gente já esteja com gramado sintético. Até, vamos ser sinceros, né? É uma coisa boa. Eu sei que há outros jogadores que não gostam do campo sintético. Mas, na verdade, é uma questão de adaptação, né? Até porque o gramado não ficou bom. Um gramado tradicional, principalmente ali perto do gol. Em um dos gols, o gramado ficou rogoso. O gramado sai. Por mais que eles usam a tecnologia legalzinha para meio que fazer a fotossíntese, esquentar o solo. Não entendo esse assunto. Eu só vejo aquela luzinha lá, esquentando a grama. Não está dando certo. Então vamos ter que ir para o gramado sintético. Será que vai ser uma boa? Boa é a próxima notícia? A próxima notícia é que Rodrigo Muniz é o plano A para 2024. É a contratação. Se a gente pudesse definir a contratação que o Galo quer, o cara que o Galo quer trazer é Rodrigo Muniz, o centroavante. Só que o trem está feio, viu? Eles estão achando a negociação muito difícil. Mas essa negociação corre risco porque o Furlan da Inglaterra está pedindo grana pra caramba, viu? O Galo está tentando um empréstimo, está tentando alguma coisa para poder trazer de uma forma mais barata. Só que não está dando certo. Mas, assim, sendo bem sincero, Galo, tenta tomar um pouquinho. Eu sei. E aproveita que esse aí não está em leilão, né? Que nem está sendo o Scarpa. Eu sei se estão querendo andar pra trás por causa disso. Mas não... Traz o Rodrigo Muniz. Vai ser importante. Eu sei. Eu queria dizer que ele é mais importante que o Scarpa, que é o meio de criação. Mas eu acho que o meio de criação é mais importante do que o centroavante. Até porque o Hulk, de falso 9, vai bem. Só que seu meio de criação pode estar Deus no ataque que o Galo não sai do lugar. Vamos ser sinceros. Fiquem todos com Deus. Beijos. E aí? Qual a notícia que você mais gostou? Quer saber mais do Galo? Mais as novidades estão saindo? Se inscreva nesse canal, por favor, que você me ajuda. Faça o que eu todo dia me empenhe aqui. Pague o que eu estou fazendo pra gravar conteúdo pra você. E te deixar atualizado de tudo que rola no Galo. Fiquem todos com Deus. Beijos. E te espero no próximo vídeo. E tchau!